Já estamos no ar agora para falarmos de um assunto de astrologia. Você sabe, né, gente? A astrologia, desde a antiguidade, ela é consultada. E aí não vai ser diferente. Agora nós teremos o nosso quadro aqui, Astrologice, onde vamos conversar com a Fabi Fortunato, que já está aqui com a gente, mas hoje em específico sobre a influência dos eclipses. Neste ano já tivemos dois. Tem mais dois que virão pela frente. Então vamos entender as diferenças do eclipse solar para o lunar, onde que aconteceram os eclipses, onde que ainda vai acontecer. E depois nós vamos entender, através do oráculo da Fabi, que é um tarô lindíssimo que nós já mostramos aqui no programa, ela vai tirar uma carta para cada signo, para você saber como os eclipses que vêm pela frente ainda vão te impactar no restante do ano. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Edu. E você? Prazer estar com vocês aqui de novo. Tudo jóia. Melhor agora. Fabi, esse assunto é bem controverso, né? Porque as pessoas, às vezes, veem o eclipse, quem não estuda Astrologia, quem não conhece, e pensa no eclipse como, de repente, ah, é um acontecimento bonito, é a união dos astros, que coisa lindíssima. Mas não é bem assim pela Astrologia. É, não. Os eclipses, eles são aceleradores de tempo, né? Eles são super desafiadores, sim, mas eles têm uma missão muito bonita, que é fazer, tirar a gente de uma zona de conforto e fazer com que a gente olhe para as coisas que precisam ser transformadas. Então, nem todo mundo está conscientemente disposto a sofrer essas mudanças, né? E aí é como se a vida cobrasse um pouco mais rápido da gente uma agilidade nas nossas questões. Por isso que eles são um pouco desafiadores, sim. Então, gente, não tem jeito, viu? Estamos falando aí de fenômenos que trazem um pouco de desafio, né? Não são, assim, aquela coisa gostosa de ser vivida, né? Que tem um peso ali do desafio, mas que, de algum modo, colabora para o nosso desenvolvimento pessoal também, né? Com certeza. Eu acho que... Eu sempre falo que a energia não mente e Deus não erra, né? O grande arquiteto aí fez tudo muito bem feito e desde que mundo é mundo, os eclipses existem e antigamente ainda era muito engraçado porque as pessoas eram vistas como videntes as pessoas que estudavam, que observavam, que olhavam sabia quando ia ter um eclipse então usava desconhecimento para dizer olha, o dia vai se fazer noite então tem todo um misticismo atrás dos eclipses mas são fenômenos astronômicos, né? E a gente, enquanto astrólogos a gente consegue captar quais são essas energias que estão para chegar aí para a gente através deles. E a diferença entre o eclipse solar e lunar para quem não conhece? Tá. O lunar, o Sol... a Terra fica entre o Sol e a Lua então é como se a nossa racionalidade passasse na frente dos nossos sentimentos aí, né? ofusca um pouco a Lua já o solar é quando a Lua passa na frente do Sol e tira o brilho do Sol para a Terra então a gente está falando das nossas emoções aí mais reprimidas o solar vai trazer algo mais para fora e o lunar vai trazer algo mais para dentro Então, galera, lunar, né? A Lua é que é eclipsada e você fica mais interiorizado, né? As emoções ganham mais notoriedade o universo interno Solar, o Sol é eclipsado então afeta mais no externo, né? É isso. Boa! E aí, Fabi, tivemos já dois eclipses esse ano temos mais dois como que está isso? Olha, a gente teve... a gente está aí no... eu vou pegar minha colinha Claro, fica à vontade Mas a gente teve aí dois eclipses importantes um foi no dia 20 do 4 que foi no signo de Ares e a gente teve um no dia 5 do 5 que foi em Escorpião A gente está aí nos últimos dias, né? contados do eixo Touro-Escorpião e a gente ingressa aí nos eclipses no eixo Ares e Libra Touro-Escorpião a gente fala muito do nosso ser da transformação de dentro para fora essa energia de Plutão com Vênus então impactou diretamente nas nossas parcerias no nosso renascimento nas situações que a gente precisa deixar morrer para renascer aqui dentro então foi uma transformação muito internalizada intensa e profunda porém com aquele tonzinho de persistir nas situações cortes de excessos nesse eclipse de Escorpião tu veio falando de tudo isso no coletivo para todo mundo os eclipses que virão vai vir um eclipse solar no dia 14 do 10 e um lunar no dia 28 do 10 tudo em outubro o primeiro vai ser em Libra e o segundo em Touro então a gente finaliza aí essa questão de de eixo Touro-Escorpião é um eclipse que com certeza vai falar muito sobre os nossos exageros materiais e o de Libra já é um eclipse que por isso que ele vem primeiro para trazer uma diplomacia um equilíbrio para a gente trazer questões burocráticas também aquilo que estava parado há um tempão vai ter que ser resolvido porque encerra ali no eclipse em Touro-Eixo Touro-Escorpião então assim não vai ter muito por onde a gente correr quando a gente tiver que resolver uma situação nada vai ficar mais tão abafado mais parado a coisa vai vir para ser transformada mesmo então podemos dizer que temos esses dois eclipses um vai trabalhar a questão do equilíbrio a necessidade de estarmos equilibrados mais diplomáticos zelar pelas relações que é o que acontece em Libra e depois o que acontece em Touro para a gente rever, pisar no freio em relação ao consumismo também porque gente, fala sério às vezes você não está feliz está insatisfeito com alguma coisa triste para baixo a gente acaba descontando quando vai numa loja compra coisa que não precisa tem facilidade, parcelamentos e aí quando vai ver se enrolou todo completamente isso é na vida e é do ser humano a gente procura válvulas de escape e essas válvulas de escape os eclipses vêm para ajustar para equilibrar porque a gente tira a intenção de uma coisa e joga para outra e isso traz os excessos excessos nos sentimentos na grana até no próprio equilíbrio porque a gente tem aí o positivismo tóxico também que também não é legal então tudo muito dosado o eclipse de Libra vem para a gente aprender a dosar e o eclipse de touro vem para definitivamente a gente colocar um pé no freio e também saber escolher touro é muito sofisticado é muito seletivo a gente saber escolher o que a gente quer construir isso é bem legal então gente os desafios aí serão trabalharmos o nosso equilíbrio e trabalhar também melhor a forma como a gente lida com a vida material daqui para o final do ano em outubro que eles acontecem agora um pouco antes do eclipse acontecer ele já começa a nos impactar né já o eclipse ele tem um raio aí de um mês antes a gente já é impactado assim como os planetas retrógrados né e ele tem uma extensão de até seis meses pós eclipse então a gente ainda está sofrendo as influências dos primeiros eclipses desse ano sim e isso ainda vai se perdurar até esses seis meses tá eclipses que aconteceram em ares né e em escorpião e daí quando a gente tiver já assim sobrevivir destes né é isso que acontece os outros dois né é isso aí o universo é muito organizado então é muito sincrônico quando a gente aprender uma lição ele entra com outra basicamente é isso e se a gente não aprender a gente vai fazer recuperação também né porque a gente vai repetir de ano não tem escapatória ou aprende por bem né ou na marra mas tem que aprender gente a Fabi lançou nesse ano esse oráculo lindíssimo que é o astrologice não é um oráculo é um tarô na verdade então olha só vamos virar aqui a capinha pra vocês verem que vem nessa caixinha linda tá é pela editora Unidos né Fabi e as cartas são muito vívidas muito expressivas qual que vai ser a dinâmica nossa hoje Fabi nós vamos tirar uma carta pra cada signo yes gente a gente adora isso combinei aqui com o Edu pra gente fazer isso e eu sei que a gente tem um retorno muito bom vocês adoram quando a gente tira energias pra vocês então a gente vai pegar aqui vai se concentrar e a gente vai tirar energias para os próximos eclipses para cada signo então gente já já vamos saber o que que esses eclipses do mês de outubro vão trazer pra gente então pra quem tá vendo pelo YouTube esse vídeo aqui ele tá com bastante antecedência pra vocês poderem se preparar porque a Fabi disse que mais ou menos um mês antes a gente já começa a sentir efeito do eclipse então lá pra setembro e seis meses depois né a gente ainda sente os impactos do eclipse então nós vamos ver aí como que o eclipse vai impactar né os dois eclipses cada signo né que vem aí pela frente logo mais no mês de outubro mas antes da gente já partir pra essa missão tenho um recadinho pra você eu vou falar sobre a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil eu tô falando gente da Brasil esotérico tem incensos tem essências tudo de cheirinho né óleo essencial velas perfumadas mas não para por aí não livros oráculos é uma infinidade de tipos de vela estátuas de deuses de diversos panteões itens do feng shui da radiestesia e da radiônica olha só de oráculos e livros tem uma infinidade dá uma olhada esta é para você que adora um bom oráculo e livros para aprimorar seus conhecimentos de espiritualidade magia e ciências ocultas na Brasil esotérico você encontra tarôs runas baralhos ciganos dentre outras ferramentas divinatórias tem também toalhas caixinhas e saquinhos de tarô praticamente tudo que você precisa para fazer suas leituras oraculares a Brasil esotérico fica na rua Ouro Grosso número 180 em São Paulo nas compras pelo site brasilesotérico.com utilize nosso cupom e tenha 10% de desconto basta digitar as palavras astral cupom e você terá este benefício Brasil esotérico a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil você viu quanta coisa legal gente e o melhor a Brasil é distribuidora então você logista a Brasil tem excelentes condições para o seu negócio entre em contato quem está em São Paulo pode visitar a Brasil ela está na rua Ouro Grosso número 180 Parque Peruche agora para você que está em outra cidade acesse ao site brasilesotérico.com se você utilizar o cupom que eu vou te passar agora você vai ter 10% de desconto gente é um descontão hein então está finalizando a sua compra está comprando algo para você um presente né quer dar um presente especial diferente você vai lá no final da compra e aplique astral cupom só digitar isso tá astral cupom e vai entrar esse descontão de 10% então não se esqueça pensou em artigos esotéricos só podia ser na Brasil esotérico e agora a gente volta com a Fabi para falarmos aí sobre os eclipses mas vamos bater papo com cada signo né Fabi é isso aí então de Ares a Peixes então vamos lá fica à vontade Fabi o tarô é seu literalmente 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 esse tarô lindíssimo Ares meus amores vocês sofreram eclipse já esse ano vamos ver o que as energias trazem para vocês aqui opa até pulou até pulou eu sou dessas vamos lá rainha de ouros vou colocar acho que aqui já bom né pode pôr no leãozinho com a pedrinha ali que vai pegar super bem rainha de ouros vamos lá é um momento da vida literalmente Ares de vocês perseverarem naquilo que vocês querem de vocês construírem mas a rainha de ouros ela fala muito sobre saber dividir então aquilo que vocês forem aquilo que tomar uma proporção grande na sua vida vai ser através do outro também vai ser através da sua generosidade que você vai ser muito abundante muito bem e lindíssima essa rainha de ouros aí ela é mesmo muito bonita bora então touro touro segundo signo do zodíaco aliás touro que vai ser ainda último eclipse né nove de copas touro do jeitinho que vocês gostam o nove de copas ele traz pra gente aquela frase maravilhosa o universo pergunta pra gente o que é que você quer é o gênio da lâmpada então assim só que a gente precisa saber o que é que a gente quer então é um momento de muita satisfação emocional na sua vida devido a tudo que você veio plantando essa colheita emocional vai ser muito boa coisa boa mensagem positiva pra taurinos os desafios trarão resultados bons muito desafios do eclipse vamos ver agora pra gêmeos terceiro signo do zodíaco uma mensagem gêmeos nove de espadas amores tá sendo muito desafiador não podemos mentir né o nove de espadas pede que você não se preocupe tanto que você entenda que é um tempo que é seu e que é um tempo que é de deus a gente não pode acelerar o tempo os eclipses sim mas a gente não né então cuida da sua mente cuida das suas preocupações muitos temas voltados a mente a estratégia então assim o conselho pra vocês aqui é não entra na bad então cuidado com a mente porque ela mente o tempo todo pra gente é isso aí vamos lá próximo signo agora é câncer agora pra câncer uau bem desafiador também a gente tem aqui um cinco de espadas câncer o conselho pra você aqui é que você não entre em disputa de ego tem coisas na vida que não valem a pena e esse ano vai te ensinar a hora de se retirar a hora de tirar o time de campo pra que a gente não se auto sabote pra que a gente não depodera o outro de nos sabotar então o lance maior aqui é não entre em conflitos e nem disputas não vale a pena essa é a mensagem pra você câncer vamos agora para leão vamos ver o que os eclipses trazem pelo tarot uau leão tua cara cavaleiro de paus cavaleiro de paus eu amo essa energia é um um período que você vai sentir que você vai oscilar bastante a coisa pode vir muito rápido depois a coisa vai embora muito rápido é um movimento muito forte mas isso tudo vai ser pra te inspirar te inspirar a criar te inspirar nas suas relações te inspirar na vida vai ser um ano assim que esses eclipses trazem pra você aí uma energia assim de se aventurar eu costumo dizer que tanto paus enquanto cavaleiros é uma energia de aventura então aventura que não vai faltar pra vocês tá do recado vamos para o próximo vamos ver o que que vem para virgem ai adoro quatro de espadas virgem amores da minha vida é hora da gente ter o descanso do guerreiro não é principalmente na mente eu sinto que aqui vocês vão fazer as pazes com muitas coisas que vocês trazem aí no seu inconsciente com situações da vida então vai ser aquele momento de descansar pôr literalmente o pé no breque principalmente nesse eclipse de touro aí que é o último eclipse que a gente conversou dado a mensagem agora vamos ver para a libra o que que vem aí lembrando que libra né também é um dos signos aí que vão ser atingidos pelo eclipse né com toda certeza ah libra conciliação reconciliação encontros importantes a gente tem o dois de copas dois de copas vai falar pra gente de um momento da vida em que a gente se reconhece em alguém ou em algo então com toda certeza você vai encontrar pessoas que passem pra você aí uma referência você acaba se reconhecendo no outro vai ser muito bacana encontros amorosos então está super em alta muito legal e linda né essa carta não é linda dois de copas desse tarot tá lindíssimo perfeito vamos agora para escorpião ai meu deus meu clã exato chegamos chegamos vamos ver o que vem lembrando que escorpião também passou por um eclipse teve eclipse em escorpião teve foi bem desafiador e está sendo até hoje quem tem escorpião forte no mapa eu sou escorpião na nata estou sentindo esses efeitos até agora mas é sobre isso né é faz parte por falar sobre isso dois de espadas meus amores a gente vai ter que decidir a gente vai ter que sair de cima do muro a gente vai ter que tirar venda dos olhos tem muita coisa que a gente está deixando a peneira aí na frente do sol a gente vai vai ter que olhar para a realidade como ela verdadeiramente é e parar de virar as costas para as nossas próprias emoções enfrentar a realidade como ela verdadeiramente é encarar de frente né não vai ter jeito e aqui está vendada a pessoa né que legal está lindo ilustração perfeita bom vamos lá então boa sorte para você que é de escorpião vamos agora tirar uma mensagem para sagitário sagita meus amores ai de novo olha que legal nove de copas sagi é hora de é um momento de você prezar teu bem estar tua colheita emocional sabe aquela coisa eu venho investindo tanto na minha vida em todas as áreas eu preciso que o meu coração esteja quentinho então é um momento de muita colheita emocional é um momento onde vocês vão ter que decidir o que vocês verdadeiramente querem porque o universo vai estar com todas as portas abertas para te entregar coisa boa aproveite sagitário vamos para capricórnio chegamos neles capri maravilhosos eu adoro povo do trabalho meu amor é prático né olha aí por falar em praticidade não é uma rainha de ouros mas temos aqui uma rainha de espadas amores é momento decisivo de cortar o que precisa ser cortado e ter uma visão fixa sobre aquilo que vocês querem uma rainha de espadas ela é inflexível quando a gente está falando sobre ser idealista sobre saber aonde queremos chegar então é um momento muito bacana de vocês traçarem metas dado o recado agora a gente vai para aquário vamos tirar uma mensagem para aquarianos bora lá os diferentões do zodíaco ah eles são aquário que babado é esse meu amor enamorados primeiro arcano maior primeiro arcano maior veja bem o peso olha aqua é os enamorados é muito lindo quando a gente fala das questões de nos entregarmos das paixões só que carregado junto disso vem uma decisão então uma escolha é importante aí que mexe com com as profundezas do teu ser principalmente quando a gente está falando de rumo de vida porque é um arcano maior então uma decisão muito importante pode acontecer e você ter que tomar mas eu acho que para você não vai ser nenhum problema porque os enamorados falam muito de entrega então você vai com o teu coração que vai dar certo coisa boa agora vamos para peixes último signo do zodíaco vamos ver o que vem como os eclipses vão te afetar ai que lindo cavaleiro de ouros peixinhos devagar e sempre viu o cavaleiro de ouros ele fala muito sobre a gente pôr o pé no chão e sentir a terra onde a gente está pisando então é muito importante que nesse momento vocês não tomem decisões com impulsividade que vocês pensem duas vezes que leiam releiam os contratos que você vá devagar porque já tive pressa né eleva esse som é bem essa música mesmo mas saibam ele é o único cavaleiro que traz um ouro na mão então você pode ter certeza que uma prosperidade muito boa sobre essa tua perseverança tua paciência vai brotar daí muito legal olha tivemos boas mensagens aqui para muitos signos né e para aqueles que de repente saiu de uma forma mais desafiadora a gente utilizando essa informação consegue suavizar é prestar atenção é tomar cuidado e sair do automático também porque esses fenômenos métodos de previsão né dos fenômenos astrológicos eu entendo que é para a gente observar né as coisas na nossa vida utilizar essa informação para fazer a diferença porque não adianta eu saber e não fazer bom uso disso não é é aquela questão do livre-arbítrio né Edu eu acho que nem tudo são flores e a vida a gente vai ter desafios sim e a gente precisa amadurecer e aprender a lidar com eles então quando um arcano desafiador aparece que todos eles tem seu lado luz e sombra ele vem carregado de uma energia positiva também é para te transformar é para o seu bem às vezes é algo que você não conscientemente não está enxergando o tarot projeta a tua energia ele traz o teu inconsciente à tona então quando for desafiador para o meu signo por exemplo saiu uma carta super desafiadora mas para mim fez total sentido dois de espadas foi dois de espadas é desafiador é bem desafiador quase mais um passo é o três sim então assim é desconfortável é super desconfortável três de espadas doloroso é doloroso mas é aquilo a gente tem que se conectar com a nossa energia a gente tem que aprender a amadurecer o que a gente sente e a gente principalmente tem que pegar essa energia desafiadora e dizer eu vou sobreviver olha os eclipses eixo toro e escorpião I'm a survivor né então é assim eu vou sobreviver eu vou vencer e eu vou conseguir me transformar a parte melhor de tudo isso é muito compensador muito legal gente para você ter mais acesso aos conteúdos maravilhosos da Fabi que é um sucesso na internet você pode se inscrever no youtube dela que é o astrologia e se tem um tracinho astrologia e tracinho se está aparecendo para vocês ou de repente pode segui-la também no instagram que é o arroba astrologia e se mas aí é o underline astrologia underline se tem conteúdos maravilhosos e também não deixem de adquirir essa obra lindíssima que é o tarô astrologia e se é só buscar no site da editora isso é www.editoragraficosunidos.com.br que as meninas com certeza vão responder para vocês lá vem numa caixinha lindíssima gente é muito bonita a caixinha o tarô é uma obra de arte as cartas são bem resistentes tem também o livrinho explicativo com todas as informações então olha adquira já o seu e para quem gosta de astrologia esse tarô tem muita informação astrológica bom o próprio nome já diz astrologia é isso aí Fabi gratidão pela vinda eu que agradeço daqui 15 dias estamos juntos de novo estaremos gente vamos fazer um break bem rapidinho quando voltarmos tem mãe Ieda ela vai falar sobre energia de preto velho vamos entender melhor como que essa entidade atua até já já tchau tchau